Vira dos Remédios Eu já tinha algumas composições, já tinha algumas músicas compostas E conheci um grande amigo, um grande parceiro Que foi um grande incentivador da minha carreira O Fábio Rezende, que é um parceiraço nosso, irmãozinho E a gente teve um empurrão dele, né? Porque quando a gente encontra alguém que fala do seu talento E motiva você a cultivar o seu talento Isso faz com que a gente tenha uma injeção de ânimo muito grande E o Fábio Rezende foi um grande irmão, um grande parceiro Que me mostrou realmente que eu tinha talento pro negócio E a gente começou a encarar a noite, tocar na noite Fazer festas e correr atrás do nosso objetivo Tá, e o que você tocava lá? O que dá pra fazer aí pra gente um pouquinho? O que você tocava na noite? A gente aprendiu muitas coisas E a gente começou na noite, na época que o Fábio Rezende trocava Tocava aqui na Academia da Cerveja, Biroscas e outros lugares E a gente tava naquela onda ainda do Bruno Marrone, né? Que era mais ou menos assim, ó Eu caminhei sozinho pela rua Falei com as estrelas e com a lua Fiquei no banco da praça Tentando te esquecer A dormir se sonhei com você No sonho você veio provocante Me deu um beijo doce e me abraçou E bem na hora H, no ponto alto do amor Já era de um guarda minha por dor Seu guarda eu não sou vagabundo Eu não sou um delinquente Sou um cara carente Eu dormi na praça Pensando nela Seu guarda eu seja meu amigo Me bata, me prenda, faça tudo comigo Mas não me deixe Ficar sem ela E aí vai Foi um grande marco do sertanejo, né? Com o Bruno Marrone Você pode fazer mais uma deles? Sim, com certeza Do Bruno Marrone a gente faz muitas, né? E relembrando assim uma das músicas que ele regravou Que é um ícone Pra mim essa música é linda demais E tem tudo a ver comigo Quando acordei pela manhã Senti um perfume que há muito, muito tempo eu não sentia Olhei depressa ao meu redor E apalpei o seu lugar Em nossa cama tão vazia Eu que cheguei de um sonho bom Chorei ao ver tudo acabado Tanto amor, tanta ternura Mas o perfume era real Acreditei em estar ali Sua presença de ternura E de repente vi você sair com a toalha no seu corpo E se agarrar em mim Como nos velhos tempos de amor tão louco Nada mais sei de nós Porque morremos abraçado no desejo Na doação total Perdidos na loucura desses beijos A tarde nos surpreenderam no desejo E no delírio do desejo Nenhum povo mais dormindo Porque o amor pedi a bis Outra vez nos abraçamos Tudo de novo repetimos E nesse fogo da paixão Vivemos 24 horas Sem sair da nossa alcova Esse prazer nunca parou Porém o nosso grande amor Todos os dias se renova E de repente vi você sair com a toalha no seu corpo E se agarrar em mim Como nos velhos tempos de amor tão louco Nada mais sei de nós Porque morremos abraçados no desejo Na doação total Perdidos na loucura desses beijos Muito bom, muito bom Ele fez aqui uma música que Bruno Marron fez uma regravação Matou Grosso e Matias, né? Matou Grosso e Matias, sucesso E tem uma outra regravação deles que eu amo demais Se chama bijuteria Tem como fazer? Quando a noite cai É que eu sinto a falta Que você me faz Saudade que não passa Nem me deixa em paz A sombra de um amor Já brilhou Já brilhou demais Você foi pra mim A coisa mais bonita que me aconteceu Nem pode imaginar os sonhos que me deu E quanto em segurança Me deixou Me deixou a Deus Amei você Sem truque e sem maldade Fiz o meu papel Eu quis lhe oferecer O que ninguém me deu Você não acredita Você não acredita Mas eu fui fiel Amei você Mas hoje posso ver Que foi melhor assim Preciso te esquecer Palavras doces Dá pra fazer Jorge Matheus Dá É uma tendência nova É que tem Uma balada boa Com letras maravilhosas Faz alguma coisa pra gente Com certeza Eu já fiz de tudo Pra te convencer Mandei rosas vermelhas Lindas pra você Falei de amor Fiz uma canção A lua se foi E vi o sol chegar Acredito em que o tempo Não ia passar Foi ilusão E quando houver razões Eu não vou desistir Se for pra eu chorar Quero chorar por ti Porque eu não te esqueço Um bom dia esperava Se o tempo que for Deixo bem guardado Esse nosso amor Sei que eu te mereço Eu vou deixar você voar Bater as suas asas Pra longe de mim Só pra ver você voltar E toda arrependida Me dizer Eu não te quero sim Eu vou deixar você voar Bater as suas asas Pra longe de mim Mas só pra ver você voltar E toda arrependida Me dizer Eu não te quero sim Cara Victor e Léo O que você tem de Victor e Léo Que também tem uma característica De letras boas Tem muita coisa boa Vamos mais pro campo Dá pra fazer Vida boa Vamos mais pro campo Moro num lugar Na casa inocente do sertão Fogo abaixo aceso no fogão Fogão a lenha Tenho no quintal Os pés de fruta e flor E no meu peito por amor Plantei alguém Plantei alguém Que vida boa Que vida boa Sapo caindo na lagoa Sou eu no caminho Do meu sertão Que vida boa Sou eu no caminho Do meu sertão Um vez ou outra vou Na venda do vilarejo Pra comprar Sobre os escravo das coisas Que faltar Marubá da pinga Ai ai Pego meu currão Passando na estrada A poeira levantar Qualquer tristeza que for Não vai passar Uma tatu Ai 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 Calou quando vou Depois da curva Tem alguém Que chato sempre Te deu bem A me esperar A me esperar Que vida boa Que vida boa Que vida boa Sapo caindo na lagoa Sou eu no caminho Do meu sertão Que vida boa Ah, 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 ah Ah, 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 ah Sou eu no caminho Do meu sertão Que vida boa Que vida boa Eu fiquei curtindo o modão Ah, meu Deus do céu Bom demais, hein Bom demais Vamos falar dos seus CDs Como é que foi o primeiro CD seu O que você tem do primeiro CD Que você dá pra fazer aí Que era uma música de trabalho seu Bom, primeiro a gente Queria pedir desculpa a você E ao telespectador A gente tá se recuperando De uma gripe Essa semana foi de muito frio E do fim de semana passado Fim de semana passado A gente teve seis shows, né No fim de semana Então a gente se desgastou bastante E voltando a falar do trabalho do CD A gente tem o CD chamado Dia de Festa, né Que é um CD gravado com Dez músicas de minha autoria Que é um CD que a gente Tá trabalhando aí A nível nacional E a gente tá Graças a Deus satisfeito Com a recepção Que as pessoas têm com a música É um CD com músicas boas E a gente agora tá Batalhando aí Pra chegar no nosso objetivo, né E a gente tem um batidão Muito bom nesse CD Que é uma música chamada Só com você Que é assim, ó Já deixo todo lá Tá procurando um bem querer Já tomei muita cachaça Quase cheguei a morrer Agora a vida tá linda Linda é de morrer Pode vir todas as outras Que eu só quero com você Só com você Eu amo só com você Hoje pode vir as outras Que eu só quero com você Só com você Eu amo só com você Hoje pode vir as outras Que eu só quero com você Tem mulher nesse bailão Para todo mundo ver Tem aquelas atividades E desfazendo o caldo Se eu ver Se for pra viver Sofrendo Sofrendo Chorando Até morrer Eu quero ficar contigo Meu amor Só com você Só com você Meu amor Só com você Hoje pode vir as outras Que eu só quero com você Só com você Meu amor Só com você Hoje pode vir as outras Que eu só quero com você Cara, você tem mais alguma nessa levada? Nessa levada aqui a gente tem umas novas aí Que a gente acabou de fazer De produzir aí A gente tá preparando já o repertório Para o próximo CD Na verdade o repertório já tá pronto Tá preparado E a gente tá trabalhando aí Nas oportunidades que a gente tem De tá fazendo o trabalho Mas se você quiser mostrar esse trabalho Você pode mostrar Pode fazer E a música Mas eu quero convidar o Vitor Silva Que é meu parceiro de composição aí E ele vai fazer uma nossa aí Que vai entrar no próximo CD Que é uma música chique A gente vai dar conta Aproveitar e apresentar o Vitor Silva Com os telespectadores do top Sertanejo top E agradecer a você Pela oportunidade de estar aqui A gente vai fazer aquele batidão lá Que é uma história bem bacana Esse menino é um mineirinho bom demais Compositor bom E a gente tá pegando umas composições dele aí Pra trabalhar no próximo CD Tem um batidão muito legal lá Então desce a linha aí Vai lá Amor além do sol É coisa lá do céu Entrar no coração É mais que no papel Manchete de jornal Tá na televisão O filme em cartaz É tudo e muito mais O que possa existir no mundo físico É bem mais que um simples parecer jurídico Nosso amor quebrou Nosso amor quebrou O peito das barreiras Ultrapassou os limites das fronteiras Estou aqui Estou aqui Pra dizer que já não posso resistir Entrego o coração Entrego o coração E o que quiser de mim Estou aqui Pra dizer que seu amor O presente em mim É tudo e muito mais Do que possa existir E aí Bom demais Olha, vocês fiquem à vontade Eu preciso de mais uma música de vocês Pra gente pegar o contato Faz aí Faz aquela lá Faz aquela lá Que é que eu gosto É paixão demais Segura Lampa na cara Que eu te quero Preciso te dizer Estou perdido Apaixonado Ninguém pode saber Que nesse peito Tem um coração Que bate forte E quer ter razão Disse que não chora Precisa acreditar No fundo sabe Que é um covarde Cheio de amor Pra dar Larga de tonis E quer ficar Só na mesmice Para coração Vai lá Tá apaixonado Cheio de paixão Se for preciso Trago o céu De presente Pra ela Mas que besteira Perder tempo Com bobeira Me deixar falar Que a paixão existe Pode acreditar Pode acreditar Me amo mesmo Trago mil desejos Na boca Beijos Pra te dar Que nesse peito Tem um coração Que bate forte E quer ter razão Disse que não chora Precisa acreditar No fundo sabe Que é um covarde Cheio de amor Cheio de amor A minha A minha mão mesmo Trago o meu desejo Na boca Beijos Só te dar Cheio de amor De uma forma bacana Apoios E patrocinadores Pra gente gravar Que é um CD Que vai vir com 14 músicas inéditas Sendo 5 do Vitor Uma do Thiago Silva Que é meu parceiro Também E o restante Todas em minha autoria A gente sempre tem Não é orgulho Mas é o dever De poder mostrar Aquilo que a gente Sabe fazer É muito bom Você regravar músicas Grandes canções Dos grandes cancioneiros Do Brasil Mas a gente sabe Da dificuldade Que tem pra você Pedir autorização Etc E tal Pra estar regravando Músicas de grandes artistas De grandes compositores De renome Então a gente até Aproveita também Pra estar mostrando A nossa cara Colocando a nossa cara No trabalho Colocando a nossa cara E o nosso Sentimento Naquilo que a gente Tá fazendo E bom que as pessoas Possam realmente Ver e ouvir E sentir Aquilo que a gente sente Quando a gente faz Um trabalho Quando a gente coloca A nossa letra A nossa melodia A nossa cara O nosso sentimento Num trabalho Que a gente tá fazendo Acho que é De um valor imprescindível E como é difícil A gente precisa Correr atrás de parcerias Porque sozinho É muito difícil Eu já tô um certo tempo Nessa área E sozinho Você não sai do lugar Realmente é muito difícil Passa pra mim aqui O contato de vocês Com a galera de casa Primeiro lugar Eu queria agradecer A oportunidade de estar aqui Agradecer ao meu assessor De imprensa O Elton Silva Que tá aqui Fazendo filmagem Tirando foto É o homem das imagens E passar o meu telefone Pra contato Que é o 981-71-1757 Pra quem tá fora De São Paulo 011 E o 968-80-7733 E quem quiser conhecer mais Sobre o nosso trabalho Pode visitar a nossa página Lá lá no Facebook Que é J. Oliver Silva Lá tem toda a agenda de show Tem as fotos dos eventos Que a gente vai Os shows que a gente participa E o nosso trabalho Tá todo lá também O palco MP3 Você pode também Tá lá O nosso CD Tá lá no palco MP3 Barra J. Oliver Barra Você pode ir lá E baixar o CD Inteiramente grátis Lá e tá ouvindo O trabalho completo Lá pelo palco MP3 Obrigadão Obrigadão Obrigado a você Também Obrigado Agradeço E a gente pode finalizar De música O que vocês tem aí Pra gente deixar Pro pessoal de casa Finalizar o serviço Vamos fazer um modão aqui Mete o pau aí Meu filho Dá um mi maior Bem grandão Vamos lá Sertanejo top Só as top Eu quero que risque O meu nome Da sua agenda Esqueça o meu telefone Não me ligue mais Porque eu já estou cansado De ser um remédio Pra curar o seu tédio Quando seus amores Não lhe satisfaz Cansei de ser o seu palhaço Fazer o que sempre quis Cansei de curar suas forças Quando você não Sentia feliz Por isso é que decidi O meu telefone cortar Você vai descartar várias vezes Telefone mudo Não pode chamar Oh, paixão Quando a gente ama Qualquer coisa serve Para relembrar Um vestido velho Um vestido velho Da mulher amada Tem muito valor Aquele restinho do perfume Dela que ficou Dela que ficou no frasco Sobre a penteadeira Mostrando que o quarto Já foi um cenário De um grande amor E hoje E hoje o que eu encontrei Me deixou mais triste Um pedacinho dela que existe Um pio de cabelo No meu paletó Lembrei E tudo entre nós Do amor vivido Aquele pio de cabelo comprido Estou agradável em nosso suor Eita, nós Com gripe e tudo Mais uma vez, cara Obrigado pela oportunidade de estar aqui Galera, o sertanejo top A rádio Jornal Vila das Virtudes Vila dos Remédios .com.br Está todo mundo Abraçado aí E muito obrigado Valeu Obrigado Com o seu nome E o mesmo novo dia Nem me lembro É desse Nossa, eu acho ela top Nossa, eu acho ela boa Mas a coisa é a mais gostosa Combinada na frente atrás Sertanejo top Só as tops Não quero saber de como Chega de gracinha Se eu pegar você e um Vai me prometer um E vai ser só minha Mas eu vou te dizer Só as top